Mateus 2, a partir do versículo 1, a Palavra de Deus diz assim, Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam onde está o recém-nascido rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo alguma menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles, com precisão, quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, diz-lhes, Ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiver encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram e abrindo seus tesouros. Entregaram-lhes suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém. Esse texto aqui fala da adoração dos magos, né? Quando eles foram até Jesus adorar, foram procurar o Senhor Jesus, justamente para adorar a Ele. Eu fico pensando por que que teve que vir gente de outros lugares do mundo para adorar a Jesus. Sendo que aquilo diz no texto, do versículo 3, que toda Jerusalém ficou sabendo, até o rei Herodes ficou sabendo, que o Messias havia nascido, porque os estrangeiros vieram e falaram, aquela estrela que está aparecendo, é um sinal de que o Messias está aparecendo. Aí os religiosos foram conferir, realmente havia uma profecia. Tanto daquela luz que brilharia, e também precisando o local onde nasceria o Messias. Só que o que me chama a atenção é que estrangeiros vieram fazer isso. As pessoas de casa, aqueles que carregavam, podemos dizer assim, a Bíblia de baixo do braço, né? Não era assim, mas os seus rolos, eles liam, estavam vendo, confirmaram para os magos, mas aqueles homens tiveram aquele interesse de adorar o Senhor. E eles levaram ali alguns presentes. A prática de doar presentes no Natal talvez veio do exemplo deles, né? Há quem diga isso. Mas é muito mais importante, é o interesse deles. Eles doaram três presentes básicos para o menino Jesus. Que foi o ouro, o incenso e a mirra. Esse presente, era um presente comum para dar para neném, sabia? Na época. Eram presentes que usava-se dar para crianças. O ouro para quê? O ouro era dinheiro. Então quando alguém levava um presente, ouro, para alguém ganhar um neném, estava levando o que? O dinheiro para ajudar o quê? No sustento daquela criança. Então era um presente adequado. O incenso era para espantar os mosquitos. Porque o recém-nascido não tinha aquele véuzinho que a gente usa hoje. Então as pessoas levavam, quando alguém ganhava neném, dava incenso de presente. E a mirra era para poder proteger o corpo do neném, para hidratar o corpo do neném. Então, isso, para poder proteger de tudo, né? A mirra era para isso. Então esses três presentes eram usados, dar para um recém-nascido. Só que na verdade, esses três presentes também têm um simbolismo. O ouro representa que Jesus, ele é rei. Então Jesus, mesmo nascendo naquela manjedoura, naquele estábulo, ele é rei. Então ali tinha ouro. E aí foi levado o ouro dos reis para Jesus, que serviu para o seu sustento. O incenso é porque ele é o sumo sacerdote. Serviu para espantar as moscas. Mas é porque ele é um sumo sacerdote, como os sacerdotes acendiam o incenso que representa a oração. E a mirra representa que ele é profeta. Os profetas usavam um gi. Então que ele diz ouro, incenso e mirra. Ele é rei, ele é profeta e ele é sacerdote. É esse o sentido. Só que além disso, eu percebo aqui que os magros levaram mais. Eles levaram a sua fé para Jesus. Porque talvez lá na sua terra, quando eles saíram, eles falaram assim, vocês são doidos, vocês estão indo atrás de quem? Não nós acreditamos que aquele astro não estaria à toa. é o Messias que virá. E eles foram, eles acreditaram. E eu creio que o algo que nós devemos dar para Jesus nesse Natal e em todo o tempo da nossa vida é da nossa fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que dar a nossa fé como aqueles homens acreditaram. Eles acreditaram na profecia, acreditaram na palavra, tiveram fé. Eles deram também o seu tempo. Quanto tempo eles caminharam, lá do Oriente, de longe, vieram andando, 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 e eles dedicaram toda a sua energia, o seu tempo ao Senhor. E outra coisa que eles deram foi coragem. Diz aqui no texto que ele enfrentou o rei, o rei Herodes, falou com ele, eles tiveram coragem de entrar no palácio do rei e falar, ó rei, nós venhamos aqui conhecer o recém-nascido rei dos judeus. E Herodes, queridos, ele não era judeu puro, ele era um usurpador do trono de Israel. Ele usurpou o trono, ele tomou o trono de Israel. Então Herodes tinha medo de que ele levantasse um rei legítimo de sangue judeu. E quando os magos entraram lá e falaram isso, eles foram muito corajosos de ir na casa de um rei e falar com ele que tinha nascido outro rei. E eles também foram corajosos quando o rei falou, vá lá, procura saber onde quer, me volta, me dá recado. e eles não falaram. Então eles deram a sua fé, eles eram homens de fé, Deus falou com eles em sonho, eles deram o seu tempo, deram a sua coragem, nós temos que ter coragem para servir a Deus. Eu queria orar aqui nesse momento que você vai entregar ao Senhor, ao rei, ao profeta e ao sacerdote, que é Jesus. Aqueles homens levaram ouro, incenso e mirra. De repente nós temos que dar a nossa fé, dar mais do nosso tempo e também ter mais coragem para fazer as coisas para Deus. A gente fica muito acomodado. Vamos orar. Feche seus olhos agora. Senhor Deus, nós queremos, ó Pai, fazer o melhor para Ti. Nós queremos, Senhor, aprender, ó Pai, a Te adorar como o Senhor é digno. Agora queremos, ó Deus amado, te oferecer o melhor, dizer que o Senhor é o nosso rei, que o Senhor é o nosso profeta, que o Senhor é o nosso sacerdote, que nós te amamos, ó Pai. Nos ensina, Pai, a Te oferecer mais fé. Que eu sei que o Senhor Jesus disse que olha para a terra e Ele quer achar fé. E Ele perguntou porventura, quando vier o frio do homem, Ele achará fé na terra? E o Senhor está procurando fé. Nós queremos, ó Pai, te agradar, crer, ser um homem de mulher de fé. Amado, nós queremos, ó Pai, neste novo ano, dedicar mais tempo para Ti. dedicar para o amado o melhor, mais esforço, fazer mais para Ti, Pai. Nós queremos, ó Pai, ser mais corajosos. Tira todo o medo, Pai, toda a timidez do nosso coração, toda a vergonha, Pai, que o Senhor não se agrada dos tímidos, ó Pai, daqueles, ó Pai, que se acorvadam de assumir a palavra da sua fé. Nos ensina, Pai, a Te servir, ó Pai, como o Senhor nos diz, não temas, eu estou contigo. E assim, ó Pai, nós queremos fazer, ó Pai, isso, queremos Te adorar. Não queremos, ó Pai, fazer como aquele povo que o Senhor Jesus veio e nasceu ali do lado deles e ninguém foi lá ver e precisou de gente de longe ir ver. Nós queremos, ó Pai, ser servos Teus, que não mede esforços para Te servir. Por isso, ó Pai, nós Te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.